O que significa discipulado? É uma palavra que é usada várias vezes e que já perdeu seu significado para muita gente. Muitas igrejas são centradas no discipulado, mas muitas vezes nós nem sabemos como definir essa palavra. No vídeo de hoje, nós vamos olhar para o que a Escritura diz sobre o discipulado e deixar que ela nos instrua sobre o significado dessa palavra. Você quer entender o que significa discipular e ser discipulado? Nós vamos fazer isso de olho no texto. O conceito de discípulo e discipulador não parecia tão claramente estabelecido na teologia do Antigo Testamento. O conceito mais próximo disso que nós temos nas Escrituras Judaicas era o de servo. Ainda que o conceito mais utilizado fosse o de servo, é fato que o princípio de ensino é visível, já que os profetas e sábios ensinavam aqueles que estavam ao seu redor. Na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, os termos usados no Novo Testamento para discípulo e discipulado aparecem constantemente relacionados ao aprendizado da Torá. No livro de Deuteronômio, por exemplo, onde a lei é repetida ao povo de Israel, alguns casos são notáveis. Ouçam ao Israel os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. A palavra aqui para aprendam-nos é traduzido para o grego com a palavra usada para discipulado. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Imitar aqui é traduzido para a mesma palavra de discipulado. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Aprender é traduzido para a palavra grega para discipulado. Isso mostra que o discipulado no Antigo Testamento estava fundamentalmente relacionado ao conceito de ser aluno da lei de Deus, um aprendiz da Torá. Muito mais do que ser discípulo de alguém, o judeu era discípulo do que Deus revelou através de Moisés e dos profetas. Obviamente, existia um sentido onde podia-se ser discípulo de alguém. Diz em 1 Crônicas 25, No entanto, a aprendizagem significava, acima de tudo, um aprendizado da lei. O discípulo se apropriava do conhecimento do seu mestre, comparando-o com a Torá. No Novo Testamento, a passagem mais conhecida sobre discipulado é Mateus capítulo 28, onde somos ordenados a fazer discípulos de todas as nações. O verbo usado por Cristo na Grande Comissão foi o matheteu, palavra que segue a tradição judaica para a qual Mateus escrevia e pressupunha. Essa palavrinha grega é usada para trazer a ideia de tornar-se o pupilo, instruído e ensinado. Quase 80 vezes a palavra grega para discípulo surge no Evangelho de Mateus, quase todas as vezes como descritivo daqueles que seguiam Jesus. Segundo Greg Gilbert e Kev de Young, Mateus focaliza o discipulado mais do que os outros evangelhos. Uma vez que temáticas frequentes nesse livro são o que os discípulos creem sobre Jesus, como eles se comportam, o que eles devem estar dispostos a abandonar. Dessa forma, não é surpreendente que a Grande Comissão relatada por Mateus enfatize o discipulado. A ênfase na Grande Comissão mateana, no discipulado, não é um mero acidente lexical. Enquanto os outros textos da Grande Comissão enfatizam outros aspectos da fala de Jesus, Mateus fala de discipulado com esse motivo muito claro. Seu Evangelho é constantemente voltado para este tema. Ao olharmos então para o Evangelho de Mateus, percebemos que o discípulo é basicamente alguém que acredita no que seu mestre ensina, porque é seu mestre que o ensina, e vive como seu mestre ordena porque é seu mestre que ordena. Segundo John MacArthur, o significado da raiz do termo para fazer discípulos se refere a acreditar e a aprender. Mas não apenas isso. Se o fosse, Jesus teria usado essa palavra, mas não usou. Discipulado, então, carrega consigo uma bela combinação de significado. No contexto, está relacionado àquele que coloca sua confiança em Jesus Cristo e o segue, vivendo em contínuo aprendizado e obediência. Segundo Baidu Eyssen, isso requer um renovo em nossa maneira de pensar e agir. Hendricksen segue o mesmo caminho quando diz que a expressão façam discípulos põe maior ênfase sobre o fato de que tanto a mente quanto o coração e a vontade devem ser conquistados para Deus. Mas minha definição favorita de discipulado é a de Brodus, que resumiu muito bem o que isso significa ao dizer que discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre, tomar seu julgo de instrução autoritativa, aceitando o que ele diz como verdade, porque ele o diz, e submetendo-se às suas exigências como certas que ele as fez. Então como é que nós podemos definir discipulado? Nós costumamos definir isso como uma apostila, um curso, uma revista ou uma série de encontros. Mas o discipulado representa a completude da vida do cristão, na qual ele está diariamente sendo formado como discípulo de Cristo. O discipulado é a própria vida cristã, e não um programa ou um método. O discipulado não é reservado a determinado grupo espiritual, mas a todo aquele que é cristão. De fato, ser cristão e ser um discípulo poderiam ser sinônimos. Você se torna um discípulo a partir do momento em que acredita em Cristo e é verdadeiramente salvo por ele. O discipulado não é uma classe da escola dominical, mas é a vida cristã como um todo. É o ato de ser formado como discípulo de Cristo diariamente. De fato, o discipulado não é opcional, como se fosse um estágio da vida cristã. Como diz Dallas Willard, o discipulado de Jesus não é um modelo de luxo, nem uma versão off-road do cristão comum, com estofados especiais, acessórios diferentes, design mais avançado e maior potência para percorrer o caminho reto e estreito. Nas páginas do Novo Taxamento, o discípulo se encontra na categoria mais básica de transporte para o reino de Deus. Talvez estejamos confundindo os jovens na fé quando chamamos os estudos de iniciação ao cristianismo de discipulado. Se discipulado fosse a confirmação inicial à fé, estaríamos usando o termo corretamente. Porém, discipulado é o ato de tornar-se e continuar sendo discípulo de Cristo, de forma que somos discipulados através da pregação do evangelho dia após dia, não importando o nosso tempo de fé ou os métodos utilizados. O vídeo de hoje foi baseado no meu livro Faça Discípulos ou Morra Tentando, em que a gente discorre um pouco sobre o significado, a extensão e o selo do discipulado. Você pode comprar o meu livro no link aí na descrição no site da Editora Conselho. O que é que você acha? Comenta aqui embaixo o que é que você pensou do vídeo, se ele contribuiu de alguma forma com a sua vida. E você pode pedir temas, versos bíblicos, assuntos para a gente tratar aqui no De Olho no Tejo, que sai aqui no canal sempre às 10 horas da manhã, toda sexta-feira. Mas não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações, porque nós temos vídeos segundas e quartas também. E você pode financiar esse programa através de entrar no nosso site e ser um dos patrões do Dois Dedos de Teologia, fazendo parte do grupo no Telegram em que a gente estabelece esse contato maravilhoso em torno da Palavra de Deus. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau. E aí